Olá, bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020, uma notícia de frente está no ar. Meu bom dia também ao professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara, bom dia, senador Antero, bom dia, telespectador. E bom dia, um Antero País de Barros. Nayara Moura, muito elogiada. Aliás, eu quero aqui agradecer o Roberto França, fez comentários elogiosos ontem ao programa A Notícia de Frente, no seu consagrado resumo do dia. Na terça, né? Na terça. Ontem. Foi, foi. Então, terça também conhecida como ontem, né? Então, muito obrigado, um grande abraço ao Roberto França e a gente vai ter que se empenhar muito para justificar os elogios do Roberto. Mas bom dia, Nayara, bom dia, professor Lourenberg, bom dia, telespectador e telespectadoras. A responsabilidade agora é até maior, né Antero? Quero agradecer também ao Roberto, fiquei lisonjeado, um grande comunicador, que é uma inspiração para todos nós. Receber um elogio dele é, com certeza, um grande estímulo. Ele falou, olha, você está do lado de grandes mestres, ele tem razão. Eu tive sorte aí no caminho aqui da profissão em Mato Grosso, eu agradeço muito. Obrigado, Antero, obrigado, professor, também, né? Claro. Isso aí, eu agradeço. E eu quero começar falando de uma entrevista com o secretário Alexandre Bustamante, a gente que vai receber o secretário na segunda-feira, e ele fala sobre o abuso de autoridade, isso que vem dividindo opiniões e também, na verdade, existe uma grande dúvida sobre o papel da imprensa, Antero e professor, nesse contexto. Em vigor desde o dia 3 de janeiro de 2020, a lei de abuso de autoridade restringe algumas atividades policiais na avaliação do secretário de Estado e Segurança Pública, Alexandre Bustamante, especialmente em relação ao crime violento. Um exemplo é o estupro, pois muitas vezes a divulgação da imagem do suspeito de um crime como esse encoraja outras vítimas a denunciarem e registrarem a ocorrência. Isso porque os crimes que envolvem violência sexual deixam não só marcas físicas, mas também psicológicas. As vítimas, na maioria das vezes, sentem vergonha ou culpa além de serem ameaçadas e acabam não denunciando o ato. E, na verdade, essa lei de abuso que... não existe briga entre força policial e na imprensa. Na verdade, a força policial sabe de que hoje existe, na verdade, uma mordaça, Antero. Olha, na verdade, é o seguinte. Isso aí, essa lei de abuso de autoridade... É evidente, ninguém defende abuso de autoridade. É bom que não tenha abuso de autoridade. Mas a lei de abuso de autoridade é uma lei feita por bandidos do colarinho branco. Bandidos do colarinho branco que estavam e estão lá no Congresso Nacional. Eles fizeram essa lei para se proteger, para proteger os ricos, os bandidos do colarinho branco. E acabaram deixando em defesa a sociedade. Porque o exemplo do secretário de Segurança, Alexandre Bustamante, é muito significativo. Ele cita aqui o exemplo do maníaco do parque. Como é que o maníaco do parque, que foi um crime que ocorreu em série, lá no estado de São Paulo, por que é que ele pôde ser condenado a todos aqueles anos de cadeia? Porque a imagem foi divulgada. O que a lei de abuso de autoridade está proibindo? A lei de abuso de autoridade é assim. O cidadão, ontem, segunda-feira, na rádio, o Adão de Oliveira deu uma notícia que eu fiquei abismado. Ele deu a informação de um cidadão que foi preso em um dos bairros de Cuiabá, porque estuprou uma vizinha dele de 10 anos de idade. Mas o nome dele não pode ser divulgado. Quer dizer, então a polícia está com medo de divulgar o nome dele. Ele tem que ser divulgado. A imagem dele tem que ser divulgada. Está errada essa lei. Essa lei é para proteger bandido. Aliás, é uma lei feita por bandidos do Congresso Nacional, para proteger bandidos, dentre os quais eles mesmos, e para proteger esses bandidos que cometem esses crimes hediondos. Voltando aqui ao raciocínio do maníaco do pai. Ele fez uma série de estupros. Ele estuprava e matava as pessoas, estuprava e matava as pessoas, estuprava e matava as pessoas. Mas essa série de mortes, de assassinatos e de estupro, só pode ser reconhecida. Porque muitas pessoas que escaparam, que só foram estupradas, puderam ver a imagem do maníaco do pai na televisão. E aí, assim, aconteceu também comigo. Aí criou coragem e falou... É esse o cara. É esse o cara. Aí ia lá, dava depoimento, é esse o cara, é esse o cara. Agora, o que o secretário de Segurança está dizendo é uma coisa absolutamente correta. Aí diriam alguns, eu sou defensor também dos direitos humanos, mas diriam alguns mais afoitos defesores dos direitos humanos assim. Não, mas isso é um absurdo. Divulgar a imagem, não é absurdo nada. Se a empresa errar e divulgar a imagem de inocente, e ela não pode ser condenada. Tem lei para isso. Já tem lei que pune a denunciação caluniosa. Está lá no Código Penal. Se você der uma informação equivocada, você pode ser punido. Então, eu quero me solidarizar aqui com a declaração do doutor Bustamante. E dizer que está cada dia mais difícil fazer segurança pública nesse país. Porque os bandidos estão tratando de se proteger com as bênçãos do Congresso Nacional. A lei que era para beneficiar acabou atrapalhando e muito. Beneficiar uns, né, professor? Porque a grande crítica da sociedade é se fizeram a lei pensando nos grandes figurões, nos políticos em quem tem poder aquisitivo e não queria essa exposição. Maiara, não há nenhuma lei perfeita. Nem a Constituição Brasileira é perfeita. Existem muitos artigos na Constituição, e eu conheço quase todas, que é ruim, que são ruins. Mas, basta mudar. Nenhuma lei é perfeita porque é feita por pessoas. E nós, seres humanos, não somos perfeitos. Se existe um determinado detalhe na lei de abuso de autoridade, que é ruim, não se pode condenar por inteiro uma lei que é imprescindível a qualquer Estado de direito democrático. Eu conheço a lei de 1965, tem 29 artigos. Ela não era lei de abuso de autoridade. Eu conheço cada artigo da lei de 1965. Não era a lei de abuso de autoridade. Até porque foi criada em 1965, exatamente no Estado de ditadura. Portanto, para preservar, para manter a figura da autoridade. Hoje, não. Nós estamos caminhando para um Estado democrático e de direito. Portanto, é preciso que nós tenhamos limites para impedir que uma autoridade, e a autoridade não é apenas um policial, não. Não é um juiz só, não. Mas um professor em sala de aula está bem. Então, a autoridade pressupõe-se uma série, um leque grande de pessoas. Então, você tem que lidar. E o policial também, porque ele tem uma boa formação hoje, muito diferente do policial dos anos 50. Muito diferente. Hoje, ele tem uma boa formação. Aliás, ele entra de uma escola para uma formação. E ele tem todos os requisitos básicos para ter um desempenho muito bom. Diante disso, amigos, é preciso que nós tenhamos também clareza de que é preciso, é preciso não abusar e não fugir do limite do poder que todos nós temos. Então, se há erros na lei, nós não podemos condenar a lei por inteiro. Porque eu volto a repetir aqui, eu conheço a lei de abuso de autoridade. Ela é imprescindível a qualquer Estado de direito, ou para ser bem redundante, democrática de direito. Aliás, essa frase está na Constituição. Ela é exagerada. Se é democrático, é de direito. Não precisa estar repetindo. Democrático e de direito. Não precisa. Não, para aí. Mas vamos ao certo da questão. O senhor é contra ou a favor de divulgar a imagem do estuprador? Para que a sociedade saiba e se proteja. Existe mecanismo... Qual que é o mecanismo secreto? A não ser... Antero, você sabe disso melhor do que eu. O contato de uma delegacia com outra não é impedido. Sim, mas de uma delegacia com outra. Não é impedido. Tá bom, mas é assim... Uma cidade como São Paulo... Mas, por exemplo... Que tem 12 milhões, 13... Tem quantos milhões de habitantes? Né? O contato de uma delegacia com outra. Tá, mas e os 15 milhões de habitantes? Já viram a imagem daquele estuprador lá? Quer dizer, vai preservar essa imagem? Não, a minha afirmação foi outra, muito diferente. Se existe um erro na legislação, não se pode condenar por inteira. Ah, sim, eu estou condenando a lei por inteira. Quando fala abuso de autoridade é para proteger bandido. Para aí, nós estamos condenando a lei por inteira. As mudanças que foram feitas agora no Congresso Nacional foram feitas por um Congresso medroso, com medo de ir para a cadeia. E que eles querem constranger investigação da Polícia Federal, investigação do Ministério Público, investigação e decisões judiciais. O Congresso Nacional tomou medidas para se autoproteger. Eu não sou contra nada que vá contra abuso de autoridade. Aliás, eu sou contra abuso de autoridade. A autoridade não tem que abusar. Por exemplo, uso de algemas. Eu acho que... É um excesso. É um excesso. Eu acho que tem que ser em casos específicos. Quando representar... Ah, vai entrar no avião, põe algema. Por quê? Porque, tecnicamente, é recomendável para ele não suicidar, não tentar derrubar o avião, não tentar fazer... Agora, fora isso, se não está oferecendo risco, não tem porquê algemar. Por exemplo, tem necessidade de prender e algemar Silvão Barbosa? Não tem. Eu acho que ele pode... Eu acho que ele devia estar preso. Mas ele não tem necessidade de prender e algemar. Agora, com relação a estuprador, não divulgar a imagem... Está proibido. Está proibido divulgar as imagens das pessoas que vão presas. E isso aí é uma situação que traz um pavor para a sociedade. Um pavor para a sociedade. Eu prefiro mil vezes que o jornalista tenha liberdade de divulgar. E se o jornalista errar, pague. Pague. Se ele errar, ele vai ser processado por calúnia, por injúria, por difamação, por dano moral. E vai ter que indenizar a vítima. Se a vítima tiver razão. Agora, se o cara é estuprador, cara... O caso aqui do Parque Georgia, em Cuiabá. Um vizinho estuprou uma menina de nove anos. Eu acho que não deve divulgar o nome da menina. Mas do vizinho, do marmanjo, que estuprou uma menina de nove anos. Vizinho, vizinha dele, aí não tem a imagem dele divulgada, o nome dele divulgada, a foto dele divulgada, porque a polícia está com medo de ser processada em função dessa mudança que houve no Congresso Nacional da lei de abuso de autoridade. Quer dizer, então, precisa ter... Então, tem situações e tem situações. Eu não sou contra a lei de abuso de autoridade. Aliás, essa lei existe faz tempo. Ela foi modificada agora. E ela foi ampliada agora para proteger os bacanas do Congresso Nacional. A pergunta que devemos fazer é o seguinte. Você conhece o teor do artigo que impede isso? Então, é preciso que a gente tenha... Lê aqui o artigo para que nós possamos discutir sobre isso. Porque, veja, se eu não estou com o artigo, com o teor, com a redação do artigo que proíba isso, eu posso estar recorrendo ou incorrendo naquele erro que nós vimos aqui. Quando foi aprovada pelo Congresso Nacional a lei de abuso de autoridade, tinha juiz que já estava praticando sem que ela tivesse entrado em vigor. Você entendeu, Antelio? Eu estou defendendo uma outra coisa. Eu entendi. Para que o nosso amigo... Mas o juiz estava praticando sem que ela tivesse entrado em vigor para chamar a atenção dos equívocos da lei. Para poder corrigir antes dela entrar em vigor. Eu estou fazendo isso. Estou deixando de condenar o cidadão aqui. Estou soltando esse cidadão condenado a 90 anos de prisão por causa da lei de abuso de autoridade. Para chamar a atenção sobre as deficiências da lei. Eu só quero fazer uma pequena observação aqui, porque senão o telefone vai falar Pô, o professor do Armer está defendendo bandido, está defendendo estuprador. Em nenhum momento eu disse isso. O que eu estou afirmando é outra coisa muito diferente. Nenhuma lei é perfeita. Se tem um determinado item ou artigo na lei que é ruim, não se pode daqui condenar a lei por inteira. Porque eu volto a insistir. A lei é necessária. Nunca tivemos. Porque a lei de 1965 não era de abuso de autoridade. Preservar a autoridade. É o artigo 13, né? Não, o artigo 38. O secretário cita o artigo 38 da lei. Mas ele traz a redação? Tá. O que diz o artigo 38 da lei? Então, por favor, André. Antecipar o responsável pelas investigações, quer dizer, a polícia, né? Por meio da comunicação, inclusive em rede social, atribuição de culpa antes de concluídas apurações de formalizar a acusação. E tem o artigo 13 também que ele traz. A pena prevista é de detenção de seis meses a dois anos e multa. Quer dizer, então se ele antecipar o estuprador da menina lá de nove anos de idade, né? ele pode ser detido por seis meses a dois anos. Pois é, e tem o artigo 13 que é proibir e constranger o preso ou detento a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido a curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Mas isso não é uma situação diferente? É, essa aqui é diferente. Eu estou perguntando. O artigo 13 é diferente. É diferente. Não, o artigo 13 é diferente. Mas o artigo 38, não. O artigo 38 não é diferente. O artigo 13 eu concordo, é diferente. Você não pode pegar o preso e... expor em praça pública, fechar a binária, etc. Aí está até correto. Agora, aqui, o artigo 38. Antecipar o responsável, o responsável pelas investigações não pode antecipar os crimes do cidadão nos meios sociais nem na imprensa. Quer dizer, antes de concluído. E quando se... Quer dizer, só depois de julgado. é que vai poder mostrar a foto desse cidadão que estuprou uma menor de 11 anos de idade. Mas aqui, isso a gente vai questionar com o Alexandre Bustamante. Mas aqui fala antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, né? Atribuir culpa antes de concluídas as apurações. Mas se colocá-lo sempre na condição de suspeito. Não está atribuindo culpa. Mas você não pode... Você não está atribuindo culpa, mas você está antecipando com a imagem. Está expondo a imagem. E a questão do retrato falado de um foragido? Está expondo a imagem dele. Nem isso entraria? Por exemplo, fugiu seis presos da cadeia X. E aí? Os presos numa cidade pequena, muito pequena, não oferecem risco para a sociedade? A sociedade não deveria saber a cara, a face dessas pessoas? Não, eu acho que nesse caso... É muito amplo, né? Nesse caso deve poder. Mas as pessoas estão com medo da lei de abuso de autoridade. Quer dizer, as autoridades estão com medo de serem processadas e de eles terem que ir para a cadeia. E tem um outro questionamento. A pessoa divulgou lá o estuprador lá do Parque Geórgia. Aí o cara que vai para a cadeia. E tem um outro questionamento, professor. Aí o policial, o delegado que vai para a cadeia. Qual que é o limite da lei de abuso de autoridade e da censura? A imprensa. Ah, tá bom. Você falou até do meu destaque. O meu destaque é contra a censura. Então fala o seu destaque. Qual que é? O meu destaque é essa palhaçada do Ministério Público Federal que apresentou uma denúncia contra o jornalista Grein Grimwald. Eu não tenho absolutamente nada a favor do jornalista americano Grein Grimwald que publicou aquela série de matérias do Telegram. Hackers invadiram contas pessoais etc, 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 deram as informações ao jornalista. O jornalista não só não revelou a fonte e ele tem o direito de não revelar como publicou e ele tem o direito de publicar. E agora o Ministério Público Federal está processando os hackers todos e também os jornalistas. Sem ser indiciado, sem ser investigado. sem ser investigado. Quer dizer, é uma ameaça típica à liberdade de imprensa. Quer dizer, isto aqui é uma ameaça gravíssima à liberdade de imprensa. E havia uma determinação monocrática do Supremo Tribunal Federal para não fazer isso. Pois é. E o Ministério Público Federal fez. Exatamente. Fez. Isso aqui se enquadra de abuso da autoridade. Sem dúvida. E isso aqui se enquadra em abuso de autoridade. Porque quem investigou todo esse processo aqui, todos os outros investigados é com base num relatório e nas investigações da Polícia Federal. O que é que diz a Polícia Federal? Nós não investigamos o Glenn Greenwald. Portanto, aí, no mesmo dia surge o tema e eu fiquei aqui com a questão da defesa da liberdade de imprensa. olha, esse tipo de comportamento mostra que nós não temos liberdade de imprensa. Entendi. E tem, isso aqui é uma iniciativa para a Polícia Federal investigada, o ministro Sérgio Moro. Mas a Polícia Federal não extrapolou. A Polícia Federal diz, inclusive, a Polícia Federal diz, inclusive, o seguinte, para a PF não há evidência de participação de Glenn em ação de hackers. se a PF não diz que o Glenn participou do crime da Arapongagem, aliás, por falar nesse crime de Arapongagem aqui e o do Pedro Táxi aqui em Mato Grosso. Ninguém apura isso, nunca termina esse inquérito. Né? Mas fala... Como suspeito, agora, com o negócio de abuso em autoridade, é suspeito. o Paulo Táxi é suspeito, os militares são suspeitos, os que confessaram são só suspeitos, mas esse aqui é um absurdo contra o jornalista Glenn Greenwald. Acho que o jornalista vai ser punido porque divulgou uma informação que chegou a ele. Vai ser punido, está ameaçado, né? Está ameaçado. Eu creio que a Federação Nacional de Jornalistas deveria vir a público e questionar isso. a FENARG deveria questionar isso para garantir a liberdade de imprensa. Aliás, parabéns ao ministro Marco Arede mesmo, que já saiu na frente dizendo, olha, isso é um grave risco que a sociedade corre. E por que não processar o procurador por abuso em autoridade? Isto aqui sim é abuso em autoridade. Isto aqui sim é abuso em autoridade. Depois a gente começa. Daqui a pouco a gente fala mais disso e qual que é seu destaque, professor? O papo estava tão bom, mas o meu comentário, amigo telespectador, ontem eu falava aqui a respeito da previdência social, dos desafios que o trabalhador tem. hoje eu vou falar de um outro aspecto que o Estado permite, que é exatamente as filhas solteiras que recebem pensões de ex-servidores e de ex-parlamentais. Por exemplo, tem uma filha de um deputado que foi por dois mandatos e que morreu em 1974, que recebe quase 17 mil reais mês e que há 50 anos mora na França. Nada contra a França, nada contra a pessoa, mas não é moral este pagamento de quase 17 mil reais. Esse é o tema do meu comentário. Ótimo tema, daqui a pouco a gente fala mais disso, mas como eu fiz uma pergunta, eu vou deixar para vocês responderem rapidamente para a gente trocar de assunto. Quando eu falava qual o limite dessa lei de abuso de autoridade entre o abuso efetivamente de autoridade e a censura à imprensa? Quando se fala de passar informações, já que a imprensa é o canal direto, a ponte que a sociedade tem é um meio de informação, informação é o direito de todos. Nayara, eu sou, aliás, todos nós aqui somos defensores de qualquer Estado democrático, a imprensa deve sim ser uma entidade atuante, deve sim, e não deve censurar a imprensa em nenhum instante, em nenhum momento, até porque ajuda ao telespectador, ajuda ao leitor, ajuda ao ouvinte a entender muitos dos aspectos das coisas que acontecem no dia a dia. Esse é um ponto importante a meu juízo. A pergunta que a Nayara faz é exatamente qual é o limite disso. O limite é, a meu juízo, é exatamente não extrapolar, Nayara, não extrapolar, por exemplo, vamos imaginar aqui uma hipótese tranquila e clara que não acontece, isso eu não vi ainda, mas, ah, o Lorenberg é o grande bandido do Mato Grosso, só que não tem investigação nenhuma, não tem nenhum fundamento, a imprensa não pode fazer isso. Então, o limite está exatamente aí, no meu entender, na forma que eu vejo as coisas. Mas, aproveitando a provocação do nosso começo de bate-papo, Nayara, talvez seria interessante, e o anterior advogado sabe disso muito melhor de que todos nós juntos aqui, poderíamos abrir trechos da lei de abuso de autoridade para conversarmos em dois, três programas, até para ajudar, Antero, ajudar o nosso amigo telespectador. Na vinda aqui do secretário de segurança, que ele vai vir segunda-feira, vai ser uma ótima oportunidade, a gente debatir o assunto com ele. Exatamente, para ajudar o nosso telespectador. Certo, olha, e o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, Antônio Galvão, participou ontem do Jornal do Meio Dia. Ele falou sobre a pré-candidatura dele ao Senado. Confira alguns trechos. O senhor que é do mesmo partido, do vice-governador do Estado, o Otaviano Piveta, e também é ligado ao setor do agronegócio, assim como ele. E ele também já se declarou pré-candidato a essa eleição suplementar ao Senado. E aí, como que o partido vai definir? Com certeza, com bom senso, a gente já assentou, já discutiu, já conversou, inclusive, quando a gente tomou a decisão, ele estava na Espanha participando da COP25, quando as primeiras pessoas que eu passei o WhatsApp, eu sou candidato, pré-candidato a essa vaga do Senado. Aquele costume dele, toca-lhe o pau, o galo. Ele me chama de galo, eu acredito que isso com certeza, como vai ter outros candidatos e eu acredito que a sociedade hoje quer nome novo, um nome novo, vamos dizer assim, dentro do cenário nacional como está colocado, que nunca foi candidato dizer que não foi político, não exerceu o cargo. Acho que a gente consegue preencher essa vaga sim e com certeza absoluta o nosso setor pode se sentir representado realmente. Agora é possível, o senhor fala aí da sua pré-candidatura da sua vontade, também assim como o vice-governador. O vice-governador ou o senhor devem sair do PDT? Não sei, eu acho, acredito que não, acredito que nós já conversamos sobre esse assunto, inclusive com o próprio presidente junto aí do partido, Allan Kardec, e a gente deve chegar assim aí num consenso. O que podemos dizer que é muito recente essa decisão e essa, vamos assim dizer, uma disputa interna entre eu e o vice-governador, mas a nossa conversa foi muito amigável, muito boa, porque a gente também se conhece há tantos anos já com o próprio Taviano, quando ele governador, quando o prefeito lá de Lucas do Rua Verde, pelos belos mandatos que ele fez lá. Agora o senhor tem uma bandeira que é a bandeira do agronegócio. Essa vaga deixada por Selma Arruda, ela levantou algumas bandeiras de campanha. Uma, ela acabou representando a Baixada Cuiabana, Cuiabá, porque teve os votos mais concentrados concentrados nessa região e a outra é a bandeira da anticorrupção da justiça. O senhor vai concentrar as suas forças justamente no agronegócio, já que o setor quer o único candidato para representar a categoria? Olha, hoje nós sabemos da importância, dizer, da agropecuária envolvendo o agronegócio, porque são atividades bem distintas. O agronegócio envolve a transformação do produto primário efetuado pela agropecuária, ou seja, a agricultura e o criador em si da pecuária, ele é produtor de produtos básicos. O agronegócio entraria mais amplo que a somatória e da indústria que vem no meio, o próprio comércio, o próprio mercado. Agora, os nomes aí, hoje, colocados, dizer, da forma como que você colocou, eu acho que não é dever, não é nada, é obrigação do cidadão essa questão de você batalhar ou trabalhar, que não haja essa corrupção, não haja essa valorização, esse custo que o Estado tem, primeiramente falando, e principalmente a própria corrupção. Com certeza, a Selma teve um êxito muito grande, porque ela sempre batalhou, ela mostrou durante a vida pública dela, como juíza, que ela tinha isso como missão. E eu acredito que todo ser humano teria que ter a questão da lealdade, a questão da seriedade, a ética, como missão, e não como obrigação. Então, eu acho que todo mundo tem que estar sabendo exatamente do que ela quer. Então, é isso que a gente pensa, temos o pensamento muito semelhante com o da ex-juíza Selma, e, no entanto, a gente sempre se deu muito bem com ela, as demandas que a gente cobrou, pediu para ela ajudar dentro do setor, ela esteve bastante ligada. Porque, querendo ou não, a agropecuária hoje, para o Brasil... Você é contra a cassação dela? Eu, sinceramente, estou dizendo sim. Sempre torci para que ela fique. Inclusive, ela tem ainda um resquíciozinho que ela pode vir nesse apelo dela ainda, que ela permaneça. agora, isso acontecendo realmente, que eu acho difícil, com certeza, mas, com certeza, ela determinando agora o afastamento dela, a gente está disposto a assumir, dizer, tudo o que ela vinha fazendo, com certeza absoluta, e se dedicando mais exclusivamente. Porque nós temos vários falando que são representantes do agronegócio, eu acredito que o setor precisa de um representante legítimo da agropecuária matogrossense. Pois é, falando dessa representação aí, e como um pré-candidato, claro, que o senhor vai buscar apoiadores. O senhor acredita que o maior apoiador do setor agro seria o ex-governador Lairo Maggi? O senhor já conversou com ele sobre isso e outro apoio. O senhor busca também o apoio de Mauro Mendes? Eu pergunto isso, porque o setor do agronegócio estava descontente, né, com o governador do Estado. Nós vamos dividir em duas partes. É, vamos lá. dizer, logicamente, que sempre bem-vindo o apoio de uma pessoa que nem, ou não sei se vamos dizer aqui, ex-governador, ex-senador, ex-ministro, enfim, Lairo Maggi dentro disso. Passei sim uma mensagem para ele, para a gente sentar e conversar, mas pessoalmente não falamos diretamente sobre essa questão eleitoral com ele, porque a gente tem que reconhecer os seus trabalhos que foram feitos. A questão do próprio governador, ele sempre soube do nosso descontentamento sobre essas novas cobranças, esse aumento de cobrança, porque vinha a promessa da extinção daquele Fetab 2 na soja e no fim, além de reeditar o Fetab 2, ainda criou um Fetab no milho e aumentou. Mas o descontentamento maior do produtor é o desvio da finalidade desses recursos da onde eles estão sendo investidos. Pela aprimente necessidade que o Estado tem para você aplicar... Não estão investindo no local certo. E infraestrutura, as nossas rodovias... Que é a maior demanda do setor. Grande demanda nossa, pontes e rodovias, porque no primeiro momento até parece que para a sociedade não aperta a estrada só para produtor rural, não. A rodovia leva todo mundo. Como é que fica o pessoal que está lá em cornisa para sair no momento de necessidade de saúde? Recentemente, estava interditada de novo a rodovia. Não, e o preço influencia no preço também. Então justamente, então eu acho que a infraestrutura consegue trazer as pessoas para buscar socorro. Se você tinha, por exemplo, juína lá, uma assistência médica boa, mas alguém em Juruena, alguém com trigo açu, alguém lá em Aripuanão, ou cornisa, ficou doente, se a rodovia estava interditada. Como é que ele chega lá? Então eu acredito que o grande carro-chefe para alavancar a nossa economia, mais do que ela já é, que ela é crescente, é galgante, nosso crescimento, dá para se dizer que é um crescimento chinês e não vemos ainda aplicação, dizer exata, desses valores necessários para a infraestrutura do Estado. Hoje o Estado poderia estar produzindo muito mais, poderia termos hoje, em vez de quase 10 milhões de hectare da área plantada, 11, 12 milhões, isso alavancaria muito mais a nossa economia. E eu acredito que o aumento da tributação tenha que vir pela produção e não por aumento de alíquota ou a criação de novas alíquotas. A sociedade não aguenta mais pagar esse imposto, aí você aumenta mais. Então eu acredito sim, torço para que o nosso governador Mauro Mendes tenha sucesso, já mostrou aí com certeza um resultado positivo, era o que eu esperava no final do ano, nas contas deles, ou menos o que foi aí publicado, mas agora ele tem que olhar primeiro a necessidade que a infraestrutura precisa. Por quê? Porque ela leva todos, leva a carga, leva a produção e leva principalmente as pessoas. E falando em Senado, a gente que mostrou a entrevista com o presidente da ProSoja, tem um outro interessado, mas o nome aí é Antério e professor, o presidente do PSDB confirma interesse de Pedro Taques em disputar Senado, mas partido escolhe Leitão. O ex-governador Pedro Taques procurou o PSDB para manifestar sua intenção em concorrer ao Senado na vaga da senadora Selma Arrudo. O partido, no entanto, já formou consenso e definiu como pré-candidatura a do ex-deputado Nilson Leitão. Olha, duas questões que eu queria comentar. Primeira, essa entrevista do senhor Antônio Galvão. Ele é presidente da ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Eu acho que a candidatura do Antônio Galvão, a pré-candidatura dele, ele é filiado ao PDT, mesmo partido do Otaviano Piveta, faz um bem danado para o Otaviano. primeiro porque ele descaracteriza de uma vez que o Otaviano possa vir a ser o candidato do agronegócio. É evidente que não é. O Otaviano é o candidato do PDT, é até um produtor rural e um produtor rural importante no Estado e até na área da industrialização, tem negócio de suínos, etc. Ponto um. Mas, eu não acho bom uma candidatura monotemática. O que você vai fazer? Não, eu vou defender o agronegócio. Tá bom, e a saúde, e a educação, e o transporte, e tudo. Não, só vai defender o agronegócio. Só vai defender não o imposto para o agronegócio e o agronegócio. Então, assim, o senhor Antônio Galvão faz um bem enorme a candidatura do Otaviano Piveta. Ponto um. Ponto dois. bons tempos aqueles que as pessoas tomavam simancol na política, né? O ex-governador Pedro Taques, assim, a tentativa dele de atropelar a candidatura do Nilson Leitão dentro do PSDB é um posicionamento aético do ex-governador. Por quê? Porque a vaga em aberto agora é a vaga da Selma Arruda. Onde estava Nilson Leitão quando da eleição do Senado? Disputando a eleição do senador. Onde estava Pedro Taques? Por que ele foi derrotado, esmagado nas urnas na eleição para o governo do Estado? Agora ele quer ser candidato a senador. O PSDB já disse para ele que não, que o candidato é Nilson Leitão. Nilson Leitão tem ampla maioria no partido, aliás, Pedro Taques não tem amigos. Eu creio que essa situação no PSDB reflete muito bem isso. Porque um ex-governador, se tivesse feito um governo identificado com o partido, é evidente que ele teria uma chama acesa muito forte dentro do partido. Não existe, o partido inteiro está praticamente fechado com o Nilson Leitão. Mas acho que ele pisou na bola. Pisou na bola da ética. Ele disputou a eleição do governador, agora quer disputar a eleição do senador. O que é, Pedro Taques? Não está dando conta aí no mercado? Apesar de ser um brilhante advogado, um brilhante professor, qual o problema? Política não é profissão, cara. política não é profissão. Mas muitos acham que é. Pois é, mas é lamentável que o Pedro Taques ache que é. Porque assim, ele perdeu a eleição do governo, aí ele fica um ano fora da política, aí ele tem que atropelar tudo para ser candidato ao Senado de novo. Se for candidato, perde, perde feio, mas não vai ser candidato. Não vai ser candidato porque vai ser barrado pelo PSDB. Essa que é a grande verdade. E assim, mostrou falta de ética, falta de companheirismo. O Nilson Leitão, antes de lançar a candidatura, esteve no escritório dele falando com ele. Eu sei disso porque duas pessoas da executiva do PSDB me contaram que estiveram com o Nilson lá no escritório dele. E ele deu o consentimento, o assentimento para que o Nilson fosse candidato. Aí o Nilson viajou para fazer um curso de inglês no Caraná. E ele quer atropelar tudo pelas costas e não logrou êxito porque o PSDB bateu a porta na cara. Fica feio para o ex-governador Peltax. Aliás, o noticiário não é bom para ele. É assim, o Guizardi Jr., a justiça permite que o ex-governador Peltax conheça a delação contra ele de corrupção praticada pelo governo dele na Secretaria de Educação. É o noticiário de hoje, de ontem, que a gente reverbera ainda hoje. Pois é, e hoje o pleno do Tribunal Regional Eleitoral deve definir os critérios e prazo para a eleição suplementar ao Senado. A resolução que será votada tratará a proposta para que a data da eleição seja no dia 26 de abril e a gente deve comentar aí todos esses critérios no programa de amanhã que vai ser definido ainda hoje. Vamos para o nosso primeiro intervalo? Na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente desta quarta e vamos saber com o professor Lourenberg Alves quem são os nossos cúmplices. Professor, conta pra gente, como diz Edivaldo Ribeiro, os nossos cúmplices. A lista aqui é boa, viu, não era? Beto Souza, Zé Carlos do Renascer, do bairro Renascer, Darcy Adriani, do Tropical Ville, Luzia Teodoro, Eliezer, lá de Rondonópolis, Fernando de Gratinga, Marli, Amado Franco, Primavera do Leste, Ademar Paiva, do Centro, Aurimar, do Dr. Fábio II, Álvaro Ribeiro, de Varzagrande, Eva, Nova Esperança, Robson, Maria Lúcia, do Jardim Glória, Moraci, do bairro Santa Malha, Luiz, do bairro Baú, Vandio, Dom Aquino, Rosimeire, do Jardim Universitário, e Sandra Macedo, do CPA4. Obrigada, professor Antero, temos mensagens? Temos sim. Bom dia, Nayara, não podemos aceitar esses criminosos no nosso futebol. Vamos boicotar os jogos do Operário. Pois é, e teve manifestação, né? Contra, né? Contra a vinda do Bruno. Tem aqui. Bom dia, meu nome é Vandio, do bairro do Aquino. Pergunto ao professor Lourenberg, por que não concorre a vaga ao Senado, professor? Aí, Lourenberg para o Senado. Eu ouvi. Com o meu voto, hein, professor? E olha, eu ouvi lá no programa do Antero, no Rádio Capital, o pessoal perguntando por ele também. Por que ele não concorre? É só que aí eu tive que entrar aqui na Gazeta, não deu para ouvir, viu? Mas o Antero sim. Uma resposta. O Antero sim, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Não, o professor Lourenberg é mortal. Não vai nem morrer, rapaz. Você calcula uma ordem. Eu não sou nem filiado a nenhum partido. Jamais poderia. Na intenção, né? Aliás, é bom que dá para criticar. Aliás, nós estamos no mês de janeiro. Mesmo que eu quisesse coisa que eu não quero, filiar, já não posso mais concorrer ao Senado. Mas pode, é prefeito. A Turma já quer. O Antero é prefeito. Bom dia, Laiara. Geralmente, as pessoas mais próximas são as primeiras a não acreditar e critiquem. Principalmente, quem tem carro na hora do desespero, pensa logo no Portão do Inferno. Estou me referindo à matéria de ontem. É da tentativa de suicídio ali no Portão do Inferno, né? Que a pessoa foi salva por um motociclista. Ainda sobre o suicídio. Bom dia, Antero. É possível, sim. Falta vontade política. Você diz que foi a mão de Deus. Eu tenho certeza. Deus usou esse jovem para salvar esse rapaz. Olha ali e coloquei uma barreira que possa impedir muitas vidas e sejam ceifadas. Quero agradecer a Deus por ter usado esse jovem. E também agradecer esse jovem por demonstrar amor pelas pessoas onde vivemos. um mundo que ama as coisas e pessoas. Por favor, leia a minha mensagem. Maria Lúcia de Varza Grande, do Jardim Glória. Obrigado. Muito obrigado, Maria Lúcia. E até aqui, sou eu, Dona Eva, Nova Esperança. Manda um oi para mim. Oi, Dona Eva. Muito obrigado. Nayara. E a população de Cuiabá pode usufruir, a partir do dia 28 deste mês, da estrutura do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, o Corte da UFMT. Os detalhes com a Luciana Gavilha. Finalmente, o Centro Olímpico de Treinamento da UFMT foi completamente concluído. Vamos lembrar que era uma das obras mais importantes da Copa do Mundo de 2014. ficou paralisada por praticamente quatro anos, mas vai ser entregue oficialmente pelo governo de Mato Grosso, a Universidade Federal, até o final deste mês. O complexo tem um investimento aproximado de 17 milhões de reais. Tem aqui na estrutura o campo de futebol, pista de atletismo, padrão internacional, que já foi utilizada, inclusive, em alguns eventos. tem arquibancada, com capacidade para receber até 1.500 pessoas. De acordo com informações da equipe técnica, da Secretaria de Junta de Obras Especiais, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, que coordenou os trabalhos na gestão atual do governo, o término da obra foi possível após uma série de tratativas com a empresa responsável pela obra e também a quitação de pagamentos. É porque a obra, no passado, estava em andamento, mas as medições não eram pagas pelo governo do Estado e, nesse sentido, houve aí uma rescisão do contrato justamente por falta de pagamentos. Mas a gente percebe agora que, enfim, a obra foi finalizada. Esse equipamento importante aqui, desportivo, será entregue para a população. Os atletas, com certeza, vão celebrar essa conquista aqui para o Estado de Mato Grosso. O Centro Olímpico de Treinamento conta com uma área construída de 5.400 metros. Tem ainda oito banheiros, sendo quatro para portadores de deficiência e quatro deles estão no primeiro piso e outros quatro no segundo. A estrutura também comporta seis salas de aula, tem camarotes, tem lanchonetes, tem sala também para antidoping, auditório, elevador, com acessibilidade. Ou seja, uma estrutura aqui, de fato, com padrão internacional. Vamos relembrar, então, que é mais uma obra da Copa do Mundo que não havia sido entregue e estava paralisada há mais de seis anos. Pois é, falando em obra, enfim, benefício à sociedade, eu quero destacar aqui uma outra matéria que vem do PNB Online, que a Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso confirmou ontem à tarde a redação do PNB Online que o governo do Estado não dará a sessão da Unidade Física da Escola Estadual Professor Nilo Póvoas para a Prefeitura de Cuiabá. A negativa vem após o prefeito Emanuel Pinheiro através de um artigo publicado no site do Poder Executivo Municipal ter manifestado interesse em implantar uma escola municipal no prédio. Por falta de contingente de alunos, o governo do Estado informou que no começo do mês que a unidade não funcionará mais como escola, passando a abrigar um centro de referência em educação inclusiva. No artigo Uma Solução Cuiabana para o Nilo Póvoas, assinado por Emanuel Pinheiro, o prefeito critica a escolha do governo em transformar o prédio somente no espaço de suporte a estudantes que necessitem de inclusão social. É uma das escolas mais tradicionais de Cuiabá. O Nilo Póvoas foi um grande educador, foi professor de português. Ele era pai do Lenine, né? Isso. Pai do Lenine Póvoas, que foi outro grande, outro gigante das letras em Mato Grosso. E o grande problema é que houve uma ocupação urbana em Cuiabá e as pessoas deixaram de morar perto do centro. Então, o colégio que já teve duas mil e tantas matrículas, etc. e tal, tem uma procura hoje de 200 pessoas. Então, por isso, o governo resolveu dar outra finalidade ao prédio. Agora, o que o governo precisa pensar é na manutenção da homenagem ao grande homenageado. Eu acho que essa é a grande dúvida do... A grande dúvida não, a grande necessidade do governo resolver. É a manutenção da escola, do prédio escolar. Isso não me falha a memória dos anos 70. 70, 71, que foi a construção desse prédio, desse prédio escolar. E a manutenção dele parece-me que funcionava, agora é uma recente, parece-me, eu não tenho certeza, que funcionava duas escolas. Uma parte do prédio funcionava uma escola com outro nome e a outra parte o Nilo Povas. Parece que foi desativada a escola do Nilo Povas, enquanto a outra escola continua funcionando normalmente. mas a permanência daquele prédio com fins de educação escolarizada, ela é necessária para a continuação disso. Ah, mas para aí, eu quero divergir aqui da crítica do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu pedi a matéria aqui para ler, é uma matéria assinada pela Safira Campos. a destinação do espaço é muito nobre, professor. É assim, o governo do Estado não dará concessão da escola Nilo Povas à prefeitura. O professor quer fazer politicagem, até que ele ia pedir a escola para fazer politicagem, etc. O Estado diz que se eduque, manterá a unidade, se eduque a Secretaria do Estado de Educação, manterá a unidade como centro de referência em educação inclusiva. O que é muito importante que tem que funcionar, efetivamente. É uma coisa espetacular, até porque a prefeitura de Cuiabá tem um bom trabalho nessa área e o Estado precisa melhorar a sua performance nessa área. Então, destinar o Nilo Povas à questão da educação inclusiva, eu acho que se pudesse vos ouvir o professor, ele aprovaria integralmente. porque, olha, nada mais digno do que colocar o espaço de um dos maiores educadores do Estado de Mato Grosso para as pessoas que têm deficiências, que precisam ser incluídas. Então, eu acho que a destinação é nobre por parte do Estado e agora, lendo os detalhes da matéria, eu sou forçado a discordar da opinião do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu acho que valorizar a educação inclusiva é algo que está faltando em Mato Grosso. E valorizar esse espaço com o nome de um educador da qualidade do Nilo Povas, eu acho que é manter assim a homenagem. Sim, a gente vai cobrar, né, e espera que realmente seja transformado nesse centro de inclusão porque é algo que precisa se falar e as crianças sofrem, principalmente as que não se sentem incluídas, sofrem diariamente e é preciso olhar para isso. É muito importante que olhe aí para esse segmento da educação infantil e, enfim, também a educação do ensino médio. Tem um fato muito importante que aconteceu no ano passado. O deputado Wilson Santos, que é um gigante na área da educação, ele já fez valer o mandato dele na Assembleia Legislativa quando ele está lutando por aqueles que são portadores da dislexia. Dislexia, o cidadão lê normalmente, mas ele vê as letras trocadas, ele vê as letras fora do lugar. Os dislexos são muito inteligentes. Eu tive a oportunidade de ir a um desses seminários promovidos pelo Wilson Santos e foi exatamente num seminário desse, eu estou dando aqui um depoimento, que o Wilson convidou o governador Mauro Mendes, foi aí que iniciou a aproximação do deputado Wilson Santos com o governador Mauro Mendes, que é uma pessoa muito sensível, que é casado com a Dora Virginia, que é uma pessoa de uma sensibilidade espetacular, ambos foram no seminário da dislexia e ficaram impressionados com isso. Tempos depois, eu entrevisto na Rádio Capital FM a secretária de Educação, marionete, Klimashevski, e ela relata que o Estado passaria a dar uma atenção especial. E eu me envolvo com essas questões, até porque tem parentes que são, que merecem esses cuidados especiais. e assim, e tentamos, viu professor, colocar esses parentes nas melhores escolas particulares de Cuiabá. Sabe quais são as melhores escolas de Cuiabá? São as públicas da Prefeitura de Cuiabá. Trabalho do Carlão, do Wilson Santos, Mauro Mendes manteve, Manuel Pinheiro mantém, faz um belíssimo trabalho nessa área. E a minha preocupação é assim, e depois que essas crianças terminam o ensino fundamental? O Estado não tem nada na questão do ensino médio. Então, receber uma notícia que o Nilo Póvoas vai servir para a educação inclusiva é algo assim espetacular para quem vivencia isso. Professor, e vamos para o seu destaque que o assunto não é nada espetacular, não é isso? Nayara, Antério, amigo telespectador. Mas que tem que ser informado. Tem. Amigo telespectador, esta matéria foi publicada pela primeira vez na Folha de São Paulo e depois na UOL, no mesmo dia na UOL, e agora, na segunda-feira que passou, foi republicada no jornal A Gazeta. Trata-se exatamente de pensões destinadas a filhas solteiras de ex-funcionários do Congresso Nacional e ex-parlamentares. Só para que o amigo possa entender, eu fui buscar que tive acesso na internet à lei. A lei é a lei número 3.373, publicada no dia 12 de março de 1958, portanto, com Juscelino Kubitschek. E eu chamo a atenção do amigo telespectador apenas, mas apenas mesmo, ao artigo quarto, parágrafo único. E eu vou ler, amigo, só para você ter ideia do que se trata. veja, parágrafo único do artigo quarto. A filha solteira maior de 21 anos só perderá, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. Olha, olha bem a redação. se ela tiver com 70, com 60, com 50 anos, ela não perde, se é solteira e não ocupa um cargo permanente, um cargo público permanente. É isso que diz a redação do parágrafo único. E aí nós temos casos, mas casos muito interessantes. Por exemplo, 194 mulheres, filhas de ex-servidores do Congresso e ex-parlamentares, 194 recebem 30, ou gastam, melhor dizendo, 30 milhões de reais por ano. 30 milhões de reais por ano. Tem um caso também interessante. Uma filha de um, um ex-analista do Senado, desde 1989, ela recebe 35.858 reais e 94 centavos. 35 mil. Há um outro caso de uma senhora que tem 73 anos e desde 1974 recebe essa pensão por conta do seu pai que era um ex-parlamentar, é um ex-parlamentar, ela recebe 16 mil, quase 17 mil reais. Tem 73 anos, mora há 50, quase 50 anos fora do país. Mas morar fora do país é o de menos. O nosso foco aqui é a questão dessa pensão que é no mínimo imoral. Um outro detalhe, 29 mulheres recebem cada uma, veja, 29 mulheres recebem cada uma 29.432 reais e 27 centavos. Mas esse caso não é o único no convencional. Ele vai para o executivo também, vai para o judiciário também e para as forças armadas. Que aliás, a lei que ampara as filhas solteiras de oficiais das forças armadas é de 1960. Mas tem um dado também muito interessante. Lá no âmbito regional, lá do estado do Rio de Janeiro, as filhas solteiras de ex-servidores têm um gasto, sabe quanto, amigo? Lá no Rio de Janeiro, de 740 milhões de reais. Vou repetir. 740 milhões milhões de reais. Existe um déficit nas forças armadas de 7,5 bilhões de reais. E existe também um outro detalhe de 2,2 bilhões de reais de gastos. Isso vai para o executivo, para o judiciário, para as forças armadas e para o Congresso Nacional. Isso aqui, no mínimo, mas no mínimo, é imoral. Mesmo que a lei, e essa questão do Congresso Nacional, ela foi interrompida em 1990, mas quem já estava na folha de pagamento continua, normalmente, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Ou seja, amigos telespectadores, o estado brasileiro continua sendo uma vaca leiteira que as pessoas seguram as suas tetas, me perdoe a expressão, mas é essa mesmo, segura nas suas tetas e não solta. Veja, 740 milhões de reais, quantos hospitais públicos poderiam ser construídos? O senhor incluiu aí as filhas dos militares, né? As filhas dos militares. Porque é um absurdo, realmente, só no Brasil isso. Esse leite tem que acabar. E elas têm que permanecer solteiras. A grande verdade é o seguinte, mas aí elas vivem na união estável. Não, não, elas não são solteiras, coisa nenhuma. Exatamente. Elas casam, elas têm 5, 6, 7 filhos. Verdade. Mas elas não oficializam esse casamento. Sim. Né? Para não perder essas pensões, essas mamatas. Olha, está na hora, né, que a gente vem... Você vê que a imprensa livre é bom, porque antigamente não divulgava isso. Isso não era divulgado. não era divulgado. Agora que a gente está começando a conhecer isso tudo, está na hora de revogar essa lei. Aproveita as reformas que estão fazendo e faz a reforma por aí. Mas o governo tem coragem para fazer reforma para tudo, menos para enfrentar os militares. É isso. Vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente continua com a Notícias de Frente. Voltamos com a Notícias de Frente e vamos falar aí de mais uma subida no preço do etanol. Em alguns postos é possível encontrar o álcool a R$ 3,19. Confira mais com a matéria do Eric Bueno. É, está bem complicada a situação do motorista que precisou encher o tanque do carro no último mês. O motorista que chegou ao posto de combustível notou que o valor do etanol disparou. Ele subiu de R$ 2,65 em média para R$ 3,19 em alguns postos da capital. E um dos motivos para isso foi o aumento do ICMS para 12,5%. nós conversamos com o Jorge dos Santos diretor executivo do Sindalco sobre este aumento nas bombas de combustíveis. Do ponto de vista do produtor o etanol é uma comodidade como é a soja como é o milho como é o algodão e comodidade você não ganha no preço você ganha no volume de vendas. Então nós não temos o menor interesse em que o preço se altere notadamente ao consumidor. Agora custos existem fertilizantes defensivos que são cotados em dólar o próprio diesel que é usado para colher para transportar então tudo isso impacta o preço final. No caso de Mato Grosso houve ainda a mudança da tributação que impactou em torno de 8% no preço. Fora isso esse último aumento que nós conversamos em torno de 10 centavos ele não nasceu na usina. O preço da usina na semana passada ficou estável em relação à semana anterior. O consumidor que se sentir lesado devido ao aumento do combustível pode procurar o PROCON para realizar a denúncia. Todo consumidor que se sentir lesado pode procurar o PROCON Mato Grosso aqui na sede através de seus postos e qualquer unidade do PROCON municipal em todo o estado de Mato Grosso. As imagens são do Benedito Costa e o apoio técnico do Jean Carlos. Dereck Bueno para o A Notícia de Frente. Certo e tem registro aí no interior que chega até 3h40 aqui o professor tem gente falando que o interior está pior ainda a situação só que o PROCON o problema é que a população não aceita e que eles precisam de um prazo para baixar esse valor se tiver alguma irregularidade e a população pode esperar não dá né não dá mesmo Antero vamos para o seu só que o seguinte o ICMS aumentou 12% e eles aumentaram o preço 122% pois é só que eles falam que para o etanol aumentou mais de 25% não é verdade não eu falo o que o que é a alegação dele não ele acabou de falar aí que o ICMS aumentou em 12% tá e se você pegar de 2,60 para 3,19 dá um aumento de mais de muito mais de 12% 12% aqui daria um aumento de eu não estou sabendo fazer essa conta mas acho que o aumento da lucratividade aqui é maior e veja bem o etanol nosso o etanol de Mato Grosso 12,5% é a alíquota de Mato Grosso 12% é a alíquota de São Paulo o único estado brasileiro que é melhor que Mato Grosso é São Paulo com 12% no centro-oeste brasileiro todos os estados praticam alíquota superior a 18,19 20% o nosso etanol não pode ser mais caro que o etanol do Mato Grosso do Sul se o etanol do Mato Grosso do Sul tem uma alíquota de 20% e o nosso de 12 o nosso etanol ainda é o etanol então assim vamos vamos combinar os postos estão aumentando a sua margem de lucro mas não é em função do aumento da carga tributária aumentou a carga tributária aumentou por que que aumentou porque diminuiu o incentivo para o álcool ao diminuir o incentivo para o álcool eles vão pagar mais é simples assim só isso Antério vamos para o seu destaque vamos é que esse assunto aí a gente ainda vai falar bastante nele a gente ainda vai falar bastante nele meu destaque é o seguinte é a questão da liberdade de imprensa a população brasileira está informada daquelas denúncias da Intercept o jornalista Glenn Grimwald que é casado com um deputado federal brasileiro do PSOL do PSOL do Rio de Janeiro ele ele recebeu de hackers na verdade quem manteve o primeiro contato com ele foi a candidata vice-presidente na chapa da Dilma é isso? Manuela D'Ávila da chapa do Haddad Manuela D'Ávila e a Manuela D'Ávila passou para ele informações quer dizer havia um entrosamento entre hackers o entrosamento desses hackers que agiram criminosamente que invadiram contas bancárias contas pessoais e-mails enfim invadiram dados sigilosos de mais de 176 autoridades brasileiras o depósito desses dados obtidos de forma criminosa e ilegal esses hackers passaram essas informações tem informações ali relevantes e gravíssimas que se fossem com prova válida levaria muita gente para a cadeia esses hackers passaram para o jornalista Glenn Grimwald qual que é a participação do jornalista? ele recebendo os diálogos dessas autoridades ele selecionou o que ele jornalista julgava de interesse público e publicou diante da publicação o ministro Sérgio Moro pediu a Polícia Federal para fazer a investigação a Polícia Federal investigou e chegou a uma lista de hackers de 8 a 10 hackers e foi prendendo todo mundo e foi prendendo todo mundo e foi prendendo todo mundo no final da investigação a Polícia Federal diz o seguinte não há evidência da participação de Glenn Grimwald na ação dos hackers ou seja o Glenn Grimwald apenas recebeu o material e os divulgou a própria Polícia Judiciária que fez a investigação diz que não há participação do jornalista mesmo diante disso o Ministério Público Federal propõe uma ação criminal contra todos os hackers mas propõe também contra o jornalista apresenta uma denúncia também contra o jornalista e isso causou uma série de indignação claro quem mais defendeu o jornalista é o PT que tem ligações com ele mas os que amam a democracia independentemente das questões dele ter ou não ligações com o PT essa é uma outra conversa não entra aqui neste momento passaram a condenar aquilo que consideram uma agressão à liberdade de imprensa por parte do Ministério Público Federal Rodrigo Maia vê ataque à liberdade de imprensa e diz o jornalismo não é crime Rodrigo Maia não é nenhum petista aliás é um homem de direita é um homem do DEM é o presidente da Câmara dos Deputados Marco Aurélio Melo Marco Aurélio Melo diz que denúncia contra a Grem é problemática e perigosa diz Marco Aurélio Melo ministro do Supremo Tribunal Federal que pode censear a liberdade de expressão e você citar o Rodrigo Maia mostra que a oposição que outros partidos que pessoas que pensam diferente nesse sentido pensam igual ou seja de que é sim um atentado à liberdade de imprensa não é isso? e a diretoria da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo divulgou o comunicado no qual critica a denúncia do Ministério Público Federal contra os jornalistas olha é nosso dever e nossa obrigação ninguém aqui conhece em grande limão mas apresentar a nossa solidariedade e considerar que essa atitude do Ministério Público Federal esta sim é a voz de autoridade é isso certo bom dia professor bom dia bom dia Antero até amanhã se Deus quiser a gente volta a gente se encontrar bom dia